A Defesa Civil de Rio Claro realiza o monitoramento dos rios que cortam a cidade e toda a região após a forte chuva que começou no início da noite de ontem e seguiu durante toda a madrugada. Neste momento nós estamos aqui no Ribeirão Claro e acontece o monitoramento através do drone. Os profissionais aqui realizam esse acompanhamento através do drone. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui para vocês. Essas imagens estão sendo armazenadas no banco de dados da Defesa Civil para o controle. De acordo com as informações aqui, o Ribeirão Claro pelo menos já subiu dois metros. Nós vamos conversar aqui com o Capitão Araújo, ele que é o responsável da Defesa Civil. Capitão, o que vocês notaram até o momento durante esta manhã de quarta-feira? Muito trabalho? Bastante. Nessas últimas 48 horas nós já temos somado aqui um acumulado de quase 150 milímetros de chuva no nosso município. Isso somado à chuva que vem caindo na nossa região fez com que os rios que cortam a nossa cidade, eles tivessem um aumento do seu volume. A partir desse momento então, a Defesa Civil está desencadeando o seu plano preventivo, que consiste em fazer o monitoramento inloco nesses locais onde o rio corta a cidade, principalmente próximo aos locais onde nós temos habitações, nós temos os bairros aqui. Então nós estamos fazendo esse levantamento aqui nessa região do Oito, Jair em Conduta, e também do outro lado da cidade, no rio Curumbataí, lá na região que corta Nova Rio Claro e os outros bairros por ali. Vocês conversaram com moradores dessa região, orientaram, capitão? Perfeitamente, nós fizemos, né? E além disso, nós contamos, sempre contamos com os nossos meios de comunicação para nos auxiliar nessa divulgação, para que as pessoas tomem cuidado nesses momentos que nós temos algumas áreas alagadas, né? Para que não tentem transpor esses locais e alguns cuidados também com esse tipo de água, né? Aqui nós estamos num rio, mas nas regiões de bairro nós temos esgoto que acabam se misturando com a água da chuva, né? E isso, quando vai para as residências, se torna um outro risco para a saúde. Perfeito. Olha, gente, o tempo está bem fechado ainda, está certo? Olha, vem mais chuva por aí, capitão? Infelizmente, a provisão de chuva nós temos aí até o final de semana, esse quadro. Perfeito. Então, agradecer o capitão Araújo que conversou com a gente. O trabalho deles vai continuar, o monitoramento através dos drones. Mostrar para vocês mais uma vez aqui o Ribeirão Claro, que já subiu aproximadamente 2 metros. Eles realizam, então, o monitoramento através de drones. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o trabalho do Niuro, ele que é diretor da Defesa Civil. Vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho que ele está fazendo aqui. Niuro, explica para a gente como que você está trabalhando aí. Nós levantamos agora com o RPAS para procurar e ver até onde a área de várzea já está sendo invadida pelas águas do rio. Então, nós vamos monitorando até onde é o limite do rio e onde está o limite da várzea que já está sendo ocupada pelas águas. Estou subindo um pouco mais o drone. Como vocês podem estar reparando, o leito do rio está aqui e toda essa área aqui já está começando a ser invadida pelas águas. E esses dados ficam todos armazenados com vocês, né, Niuro? Sim, ficam todos eles, inclusive as fotos, armazenadas no Departamento de Defesa Civil, para que a gente possa ter aí o acompanhamento e para saber qual a recorrência e até onde é que as águas, de acordo com a quantidade de chuva, elas podem estar chegando. É um material muito importante que veio para melhorar o trabalho de vocês ainda, né, Niuro? Sim, é importantíssimo porque agora nós temos uma visão do alto, coisa que por terra nós não tínhamos. E agora nós temos até o limite onde nós podemos estar caminhando. Aí nós temos rotas seguras para a viatura em solo chegar até as áreas alagadas, no caso aí de algumas pessoas que necessitam de apoio e de socorro. Olha mais uma área alagada lá na frente. Então toda essa área aqui é uma área de alagadiço. Perfeito. Então agradecer ao Niuro também, ao Capitão Araújo, e todas as informações também na edição impressa do Jornal Cidade desta quinta-feira. Música 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 Música